Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção que já fiz maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doer e não de trabalhar Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção que já fiz maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço, estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira pra me abençoar Exposso do meu coração, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe, por dizer limito justo no momento em que pensei parar Saí do dilema, entre o asfalto duro e olhar paredes, prefiro cantar Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de drago